Bem-vindos ao canal Audiobook Mente Ativada. Não importa onde você está na sua vida neste instante, existe pelo menos uma coisa que sei que temos em comum. Queremos melhorar nossas vidas e a nós mesmos. Por algum motivo especial este audiolivro chegou até você. Se você gostar e quer que este conteúdo também ajude outras pessoas, clique no gostei e deixe o seu like. Aproveite, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim você será avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. Aproveite o audiolivro de hoje. Resumo do livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso Autor Dr. Laí Ribeiro Uma pessoa bem-sucedida não é muito diferente de outra que não consegue o que quer na vida. A diferença é mínima, mas é essa diferença que faz a diferença. Sucesso é conseguir o que se quer. Isso é diferente de felicidade, que é querer o que já se conseguiu. Para ser feliz, você não precisa de muita coisa. Basta estar satisfeito com o que possui. É uma questão de aceitação mental. Ninguém pode entrar na sua pele para fazê-lo infeliz. Essa é uma escolha sua. Se alguém lhe provoca a sensação de inferioridade ou de infelicidade, é porque você está deixando, dando permissão. O sentimento é seu e é você quem decide o que quer sentir. Um bom caminho para o sucesso pode ser observar as pessoas de sucesso, entendê-las e agir de forma semelhante em seus aspectos mais positivos. Porque o sucesso significa nunca parar, ou seja, sempre ir em busca de algo mais. Se eu tiver sucesso na minha mente, o sucesso virá. Se eu tiver amor, é o que receberei. No momento em que você muda suas crenças e seu sistema de valores, o mundo muda com você, como num estalar de dedos. Se você estiver de acordo consigo mesmo, vai manifestar isso no universo. Para ser bem-sucedidos, precisamos ser capazes de trabalhar com os dois lados do cérebro. O segredo está no equilíbrio entre esses dois hemisférios. Quanto melhor você aceitar suas falhas, mais aprende com elas para fazer certo da próxima vez. Não interessa o quanto você é bom, você sempre poderá ser melhor. Se você pensar nos momentos bem-sucedidos que já teve na vida, mais sucesso vai aparecer. Porque sucesso atrai sucesso. Mas quem faz seu sucesso é você mesmo. Você só consegue atrair aquilo que já possui. Se você não gosta do que está recebendo, então preste atenção no que está emitindo. Ter objetivos determinados na vida é fundamental para alcançar sucesso. Quando você traça uma meta, está trabalhando na construção do seu próprio destino. Sem planejamento, é quase impossível atingir grandes metas. Nosso cérebro não foi treinado para planejar. Muitos pensam que dá bastante trabalho. Na verdade, planejar é fácil. Chega a ser um divertimento. Basta treinar. As oportunidades estão na vida para serem vistas. Estão no nosso quintal, diante dos nossos olhos. O nosso cérebro precisa aprender a ver essas oportunidades. Pois, na nossa educação, não somos treinados para isso. Por isso, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. A cada momento estamos criando em nosso cérebro nossa própria realidade. Do mesmo modo, podemos criar sucesso em nossa vida. Possibilidade versus expectativas. Uma expectativa, quando não se realiza, gera uma frustração. Uma possibilidade, mesmo quando não acontece, continua sendo uma possibilidade. Você não pode mudar o que não pode ser mudado. O mundo é um reflexo do seu interior. Você não precisa entender as coisas para que elas aconteçam. O segredo está no inconsciente. Sua autoestima está no nível inconsciente. Sabedoria é o uso inteligente do conhecimento consciente e inconsciente. Aquele que é capaz de profunda reflexão interna descobrirá os segredos do universo. Pois é lá, no eu interior, que eles estão guardados. Quando ocorre um comprometimento, o resultado é uma conspiração universal. O universo passa a ser seu aliado quando suas metas estão alinhadas com a sua finalidade de vida e você se compromete a alcançá-las. Ousando fazer, o poder de realização lhe será otorgado. Porque o universo é potencialmente abundante, construído para todos ganharem. Para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista. Aí, o problema é seu. Porque a abundância é um direito universal. Tudo tem um preço. Nada é de graça neste universo. É dando o que se recebe. É arriscando o que se chega a novos territórios. É agradecendo o que se reforça a alça cibernética do viver. Gratidão é a mãe de todos os outros sentimentos. Portanto, agradeça diariamente pelo que você tem e gostaria de ter. E o universo continuará lhe proporcionando não só isso, mas também coisas que você não tem e nem sabe ainda que gostaria de ter. A visualização é um recurso fundamental para a instalação de experiências no sistema nervoso. Quando uma visualização é bem feita, o cérebro não se importa em saber se aquilo realmente acontece no mundo físico ou apenas na imaginação. Se você fizer uma visualização bem feita, seu cérebro não distingue se de fato aconteceu ou se você só pensou. Você pode, por exemplo, treinar um esporte mentalmente, apenas fazendo a visualização. Tudo o que você se concentra tende a aumentar. Concentre, então, em suas qualidades, sejam elas reais ou imaginárias, pois isso fará com que elas cresçam e frutifiquem. A palavra crise em chinês tem dois significados, perigo e oportunidade. É você quem escolhe se vai considerá-la um perigo ou uma oportunidade. Quando ouvir falar em crise, pense em riscar o S da palavra, como um cifrão. Agora, coloque-o no fim da palavra. O que fica? Crie cifrão. Exatamente. Crie dinheiro, sucesso e prosperidade. Preste atenção. Se o seu termostato interno diz que você vale meio milhão de dólares, é isso que o mundo tende a te entregar. Não importa a crise econômica, a situação brasileira, a conjuntura mundial. O que importa é a sua estrutura interna. Mas se foi lhe passada a ideia de que dinheiro é sujo, você pode trabalhar 24 horas por dia que não ficará rico. É preciso crer para ver. Se eu esperar ver para crer, estarei sempre chegando tarde, depois dos que, ao contrário, creram e, tendo acreditado, conseguiram ver. Portanto, trabalhe seus pontos fortes, que o resto se fortalece. Tudo o que é importante na vida não se faz certo da primeira vez. Temos de estar preparados para aprender com as falhas. Erros são grandes momentos de nossa existência. Erros criam oportunidades para nossa autorealização. Vivam hoje e planeje o amanhã. Somente ocorrerá uma verdadeira mudança em você quando aceitar os outros do jeito que eles são e aceitar-se você como você é. Antes de tudo, você se comunica com você mesmo. Mas é fundamental que você se comunique adequadamente com o mundo ao redor. Como é a sua comunicação com o mundo? O corpo não mente. Sua comunicação é muito mais eficaz quando seu corpo e sua mente estão em sintonia. A boa aparência implica estar vestido de acordo com o momento e com a profissão. Lembre-se, você só tem uma oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Sorte não existe. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Esteja preparado, pois as oportunidades aparecem a todo momento. Quem não está preparado perde as oportunidades e muitas vezes nem as percebe. Se o que você está fazendo não está funcionando, pare, pense, analise e decida uma nova ação. Agir pode significar, às vezes, nada a fazer. Fazer o nada constitui, em muitas ocasiões, estar fazendo o que precisa ser feito. Portanto, faça o que precisa ser feito. Um dos segredos é fazer as coisas acontecerem. O negócio não é só fazer a coisa bem feita. É fazer a coisa certa. Sempre que estiver pronto para iniciar qualquer atividade, pergunte a si mesmo. Isso precisa realmente ser feito? E não gaste sua energia se a resposta for não. Um dos prazeres da vida é fazer algo que os outros achavam que você não seria capaz de fazer. Tão importante quanto fazer alguma coisa é o modo como ela se apresenta. Se você quer coisas diferentes, tem que fazer alguma coisa diferente. Isso não significa fazer coisas absurdas, mas pequenas coisas repetidas diariamente. Apenas assuma novas atitudes em pequena escala, mudando alguns graus em sua rota e firmando um destino realmente bem-sucedido. Contrate o melhor pessoal possível ao seu alcance e delegue. As pessoas que vivem mais são aquelas que estão sempre em atividades. Sabe o que é impossível? É aquilo que ninguém fez até que alguém faça. Porque o segredo é fazer as coisas acontecerem. Conversar não adianta. O que interessa é o resultado. Escolha então desafios que o estimule e que você tenha a capacidade de superar. Tudo o que existe no universo físico surgiu primeiro na mente. Pensamento é energia. E energia segue o pensamento. Porque o pensamento, sob qualquer forma, aciona a força criadora do indivíduo. O comportamento muda o sentimento. O sentimento muda o pensamento. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Pense, sinta, haja. Pense grande. Escreva tudo o que for importante. A meta tem que ser sua. A meta deve ser pessoal. A meta deve ser grande. A meta deve ser específica. A meta deve ser longa. Marte Tauin diz. Quando o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema que aparece, você pensa que é um prego. Você tenta encaixar problemas no paradigma que você tem. Paradigma é a forma como você percebe o mundo. Quando o paradigma muda, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você muda um paradigma, paga um preço. O verdadeiro ato da descoberta não consiste em encontrar novas terras, mas sim em vê-las com novos olhos, diz então o escritor francês Marcel Proust. O segredo é, a diferença é como você encara o problema e aprende com ele. No momento em que passar a aprender com o problema, a vida vai ficar muito melhor. Um problema é sempre uma oportunidade para você se autorealizar. O problema em si não conta, mas sim em que paradigma você vai colocá-lo. Todo problema traz consigo a semente da solução. Para onde sua atenção estiver concentrada, fluirá então sua energia. O segredo da vida não é fazer aquilo de que você gosta. É gostar do que você faz. É possível fazer qualquer coisa tornar-se interessante. Você pode trazer o interesse para ela. A vida nos apresenta momentos alegres e momentos tristes. A maneira como aproveitamos cada um desses momentos depende só de nós mesmos. Quando a vida apresentar um limão, faça com ele uma limonada. Basta ousar e querer. Fim. Finalizamos a leitura de mais um livro. Se você acredita, como eu, que ser um ótimo amigo ou parente envolve ajudar seus amigos e entes queridos a se tornarem a melhor versão de si mesmos, eu o encorajo a compartilhar este livro com eles. Quando você ouve e lê o livro impresso, o seu aprendizado é muito maior e você estará honrando o autor ao comprar o seu livro. É por isso que no nosso canal, na descrição do vídeo, você encontra o link para comprar o livro. Se algum dia houver qualquer coisa que eu possa fazer para agregar valor à sua vida, não hesite em me dizer. Deixe nos comentários qual livro você quer ouvir aqui no canal. Obrigada e até o próximo audiobook para ativar a sua mente.